Olá pessoal, eu sou o Thiago Hoje vou estar mostrando o script que eu fiz Para renovar as faturas automaticamente Aqui eu tenho uma fatura Que ela foi criada mês passado E ela vence agora dia 31 Os taxos dela como pago, valor 59,90 Só que ela não foi renovada ainda Se eu atualizar o script aqui Eu vou mostrar que tem uma fatura ainda que não foi renovada Que está entre esses dias Então, eu vou aqui Vou chamar outra função Selecionar a fatura que vai vencer Vou jogar ela aqui em baixo Então Eu tenho uma fatura paga Só que eu tenho que criar outra Que eu tenho que pagar, que já vai vencer Então atualiza a página Veja aqui, criou outra fatura para mim Criou a fatura agora A data da criação foi criada hoje Dia 28 de 10 de 2018 E vence No próximo mês dia 27 de 11 de 2018 A história dela como paga, valor 59,90 E não foi renovada ainda Se eu atualizar aqui Ela não vai criar outras faturas Porque não tem fatura paga E não foi renovada E assim em diante Eu recomendo usar ela como cronjob Se vai lá no seu painel Lá da sua hospedagem Coloca como cronjob Ou você simplesmente chama a função Em qualquer canto do site oculto Não vai aparecer nada E você chama lá Toda vez que a página atualizar Ele vai verificar se tem fatura Se tiver ele vai criar Se não, ele só vai rodar uma vez só Então é isso Vamos lá pro vídeo Primeiro de tudo você sabe a parte aqui do champ Que eu mudei Vi que muitos usuários aqui do canal Estavam tendo problemas Com algumas funções que eu estava criando Que não eram compatíveis com o champ Então agora Eu vou usar o champ agora Vou criar aqui A parte chamada faturas A parte chamada faturas Aqui eu vou criar uma parte chamada lib E... Vou abrir aqui meu Sublime Text Vou ser só faturas Vou ser só lib Vou criar uns dois arquivos novos Vou salvar esse aqui primeiro Como includes.php Não vão ser três arquivos O outro.php Vou salvar o outro como dbconnect.php E o outro como functions.php Vou salvar Vou salvar Vou abrir o php aqui nesse três Também Vou incluir isso também Aqui eu vou dar Incluo Ons Vou incluir o dbconnect.php E depois eu incluo O functions.php Eu incluo Não incluo Tá Tá pronto Vou iniciar agora a conexão com o banco de dados Mas eu não tenho nenhum banco de dados criado ainda Eu apaguei o meu aqui Então eu vou criar um novo banco de dados É... Vou criar aqui como teste Vou criar uma tabela chamada faturas Vou colocar aqui uns dez campos Deixa eu levar a usar tudo Vai ser para criar mesmo Vou colocar aqui o id O id vai ser int Alto incremento índice primário Aqui ó Alto incremento índice primário O próximo vai ser o id cliente Que é o id do seu cliente, da sua central Vai ser como vacha ou pode ser como int Dependendo de como você pega ele O id do serviço relacionado né Todo serviço tem uma fatura Então é recorrente Então... Vou colocar aqui em vacha também Você pode colocar índice se você quiser Mas eu vou deixar em vacha O tipo do serviço né Que eu tenho Ou... Não, vou tirar o tipo Vou colocar aqui a data Criação Data Data criado Data criada A data que a fatura foi criada E a data vencimento Data vencimento Vou colocar em vacha, vacha O status Valor E o renew O status vai ser Predefinido como zero O renew também vai ser predefinido como zero O renew vai ser em int O valor vai ser em vacha E o status vai ser como int também O id aqui eu coloco vinte O restante eu posso colocar em duzentos 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 aqui em baixo com vai receber new mysql ele vai conectar com o root, usuário, senha e o banco aqui em cima você faz valores, vai ser local root usuário vai ser root, eu não tenho senha e o banco vai ser test aqui em baixo a gente faz verificação if mysql conect erro se não conectar ele vai dar um exit vai dizer erro ao conectar ao banco de dados ele vai mostrar o erro if mysql conect erro só isso só isso erro ao banco de dados, posso fechar vou criar acesso aqui no functions já estou incluindo ele já vou criar aqui uma função function verifica verifica status fatura vai receber a conexão vou abrir aqui então aqui eu vou criar vou chamar data date default está mesmo no set vou colocar aqui o meu horário local america são paulo aqui em baixo eu vou colocar um data hoje que vai receber um date que vai receber um date a data de hoje o mês e o ano o y maiúsculo formato 24 horas e aqui em baixo colocar uma data dias que vai receber a data de hoje virgula virgula str total a gente vai adicionar mais três mais três três dias 10 mais três dias de diferença entre essas faturas e o status for o status for igual a 1 e renew for igual a 0 se a fatura não tivesse sido renovada ele vai selecionar pra mim em baixo vou dar um sql parâmetro eu tenho que passar string e aqui eu passo a data hoje e a data dias aqui em baixo eu dou um sql execute e aqui em baixo eu dou um retorno direto no sql get result null launch total de linhas vou dar um echo aqui em baixo echo isso aqui descopia tudo tá ele não vai funcionar então vai ter que colher no index vou criar aqui em faturas um novo arquivo chamado index.php vou abrir aqui o php vou fechar mudar aqui o include const lib barra includes.php aqui no meu index eu vou chamar vou dar um echo aqui verificar estado de fatura vou passar a conexão ele vai estar 0 porque eu não inserei nada no banco de dados ainda vou atualizar aqui b de parâmetro tá são três né que eu coloquei aqui status foi igual a 0 não ss ah tá aqui a vírgula é meu ponto ah é 0 porque eu não tenho nada então vou inserir aqui vou colocar o id1 id cliente ths 061 061 061 e dserviço vou colocar aqui 2 data criada foi criada dia 28 do 9 de 2018 vou colocar que ela vence dia 31 do 10 de 2018 status 1 valor 89,90 não foi renovada vou atualizar aqui olha lá tem uma fatura então ela pode renovar pra gente agora vamos pra próxima função vou criar aqui uma function seleciona faturas a vencer passar a conexão aqui e aqui eu vou pegar essas duas maneiras aqui em cima essas três né pegar a data também vou jogar aqui em baixo é aqui em baixo vou fazer uma verificação se verifica para pegar a conexão também né se se aqui for maior que 0 no caso a gente está usando essa função de cima só pra retornar se tem ou não tem faturas a vencer e aqui em cima aqui em baixo a gente executa seleciona faturas a vencer aqui que ele vai fazer as alterações pra gente nas faturas é se tem ele vai fazer um SQL ele vai receber this prepare vai preparar uma conexão pra mim vai selecionar tudo com faturas where data data vencimento bitwin de novo post de interrogação em pontos de interrogação é a mesma lógica vou copiar aqui de cima aqui ó copiar aqui de cima mas aqui vai ser selecionar tudo a gente vai ter que selecionar tudo é fazer a mesma coisa aqui string string pegar aqui em baixo também só que aqui em baixo eu tenho que colocar o SQL SQL não é colocar aqui get vai receber sql get result e aqui em baixo total vai receber get num load se o total for maior que 0 ele vai fazer o while e desse while eu vou chamar o dados que vai receber get feature array array deixa mais uma vez abrir aqui em baixo vou criar uma variável chamada id fatura que vai receber nada por enquanto id client que vai receber nada por enquanto id serviço vai receber nada por enquanto e o valor vai receber nada por enquanto aqui a gente passa nossa dados e passa as variáveis aqui dentro colo aqui ó e aqui a gente só copia copia e cola copia e cola copia e cola copia e cola e copia e cola feito isso é colocar aqui se copiar essa função aqui de baixo data dias a gente cola aqui colocar aqui ó próximo vencimento a gente vai pegar a data atual e vai adicionar mais 30 dias que a gente vai criar a fatura aqui dentro mais 30 dias então é a partir do momento que existe faturas a vencer e os taxas de elas estão como pagos né vai ser no final do mês e o cliente tem que pagar uma nova fatura é aqui ele vai pregar o próximo vencimento vai criar uma fatura que vai vencer no mês que vem no mês seguinte deixa assim por enquanto é deixa eu ver onde fecha aqui aqui né fecha aqui em baixo aqui em baixo eu vou criar uma nova função function vai ser aqui cria fatura fatura a pagar vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem aqui tem que chamar conexão id cliente id serviço id serviço o valor da fatura a data criada é a data vencida data vencimento né data criado data criado então eu esqueci depois data vencimento é deixa eu ver id cliente id serviço estrutura id cliente id serviço tá o restante não precisa pegar ele vai acertar automaticamente feito isso aqui em baixo a gente da SQL vai receber com prepare prepare ele vai fazer o insert faturas ele vai ser id cliente id serviço id opa id serviço id cliente id serviço valor a data data criado deixa eu ver se eu coloquei data criado aqui mesmo data criado tá certo data criado é data vencimento e o já foi valor já já foi valores são quantos campos tem aqui 2 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 fechei aqui embaixo do SQL dentro do parâmetro vou passar os campos né que são 5 s s s s s s s s 5 s aqui eu passo id cliente id serviço valor data criado data vencimento são 5 também aqui embaixo do SQL execute aqui embaixo eu faço o if SQL affected rules opa affected affected rules for maior que 0 ele vai retornar true else return false se pode colocar isso aqui ou não eu prefiro colocar embaixo criar uma nova função function aqui vai ser function atualiza status opa atualiza colocar aqui atualiza fatura antiga aqui a conexão e o id da fatura antiga ele vai fazer um update update faturas set status vai receber um é não renew da fatura antiga e o id foi igual a ponto de interrogação SQL vai receber um bin de parâmetro passo aqui s string vou passar o id SQL vai receber um execute pra poupar tempo vou copiar esse if else aqui jogar aqui embaixo e aqui embaixo no embaixo do próximo vencimento primeiro jogo a gente vai criar a fatura primeiro a gente cria a fatura vou copiar essa parte toda aqui ver se a gente já tem todas as variáveis aqui primeiro a gente vai criar a fatura passa a conexão o id cliente já tem o id serviço também o valor da fatura também o data criado é a data atual né deixa eu pegar aqui a data hoje também data hoje data criado data hoje data criado vai ser a data hoje e o vencimento é o próximo vencimento embaixo eu vou chamar a função né pra atualizar o status da fatura antiga e aqui atualizar o status da fatura antiga e aqui atualizar o status da fatura antiga chamar a conexão e passo dados id fatura id cliente id serviço tá vamos pegar direto dados id fatura se bem que aqui não seria id fatura né seria o id mas tá aqui vai ser atualizar o status da fatura antiga dados id pegar o id da fatura aqui também seria o id vamos aqui testar agora né já tem aqui só que eu tenho que chamar a função aqui e selecionar as faturas a vencer no index vou jogar ele aqui eu tenho uma fatura aqui que tá vencer vou atualizar aqui é lease tá eu sempre sismo que tô usando muito aqui não é lease é com deixa eu ver se não coloquei mais lease em nenhum lugar não vou atualizar a página atualizou criou a fatura pra mim criou a fatura se eu atualizar a página ele não vai criar outras faturas porque ele já tem criado a gente vai tentar como paga essa aqui tá em pendente aguardando o pagamento e não foi renovada ainda se o cliente não renovar mês que vem a fatura não vai renovar ela não vai ficar criando novas faturas então é isso espero que tenha entendido qualquer dúvida deixe nos comentários vou deixar o link da beloz na descrição se gostou do vídeo deixe o like compartilhe e se inscreva no canal é isso então fui tchau